Queridinha, me desculpe, mas do jeito o seu território está quase todo invadido. Daqui a pouco não vai ter para onde se fugir. Você vai ter que se entregar para mim. Oi, filho. Oi, mãe. Tudo bom, mocha. Como é que você vai estar? Estou bem. Estou bem. Bem? Quer jogar, mãe? Não, não. Já daqui a pouco estou de saída, vou para a academia. Estou bem. Cheio das graças, como sempre, né, Lupã? A roupa que você não vai para a academia? Você quer que eu vou com? Vai com a roupa de jeans. Ai, está com ciúmes da mamãe igual. Ai, sim. Meu pai morreu depois de pouco tempo e minha mãe fica indo para a academia assim, pá, não dá sério. Não, é que é o contrário. Ele não quer que eu arrume ninguém. Compensa só a outra minha filha, já é louca para me ter alguém na minha vida. Não dá para entender esses dois. Olha, e fala, Anissa, toma cuidado com esse jogo, hein, que foi o seu pai que comprou. Ah, eu sei, mãe. Para a gente brincar. E eu estou jogando pensando nele. Então, toma muito cuidado. Segundo as histórias do meu pai, toda vez que ele jogava esse jogo, aconteciam algumas coisas interessantes. Nossa, que coisas. Vamos, Anissa. Vai para a academia, vai. Tchau. Tchau, Vasco. Eu estou curiosa. Cuidado. Depois ele te mostra. Vamos lá, tá, gente? Tchau. Tchau. Se cuida, hein, juízo. Tchau. Cuida esse jogo, hein. Juízo com essa roupa na academia. Ah, não faz bicicleta, não. Me fala, qual que é o segredo desse jogo? Agora eu fiquei curiosa. O que é assim? É delicado essa história, que é assim. Isso aqui, tipo, é uma tradição, que era uma parada da minha mãe e do meu pai. Sim. Toda vez que meu pai jogava para minha mãe, eles apostavam uma coisa. Uma coisa que não era sempre que acontecia entre eles. Entendi. Toda vez que meu pai apostava para minha mãe, quando ela perdia, ela tinha que dar o cu para ele. Ah, jura? E quando ela ganhava, ele tinha que emprestar o carro para ela e o cartão de crédito. Então vamos ver se você é tão bom nesse jogo quanto seu pai, né? Você está perdendo. Vamos ver. Então.